Bom dia a todos. É uma enorme satisfação contar com a presença de vocês em mais esse evento, nesse seminário. Nós vamos abordar os processos de auditoria em farmacovigilância, dando continuidade aqui ao processo de preparação das instituições da Rede Sentinela para auditoria de farmacovigilância da Organização Mundial da Saúde. Nós vamos contar com a presença da Cássia Rangel, que é a gerente geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária, e o Leonardo Oliveira, gerente de hemo e biovigilância e vigilância pós-uso de alimentos, cosméticos e produtos saneantes para fazer a abertura desse evento e iniciar os nossos trabalhos. Desejo um bom evento a todos. Obrigada, Glaucia. Obrigada a todos. Um bom dia a todos vocês. Eu gostaria de primeiro iniciar agradecendo a participação de todos os serviços da Rede Sentinela que estiveram envolvidos nesse diagnóstico, nessa preparação para auditoria. Nós começamos essas atividades em maio e tivemos um retorno muito exitoso e sabemos do empenho de cada um dos serviços para conseguir parar um minuto do seu trabalho e poder preencher todos os formulários e fazer uma análise crítica sobre as funções de vigilância no âmbito dos serviços. E eu gostaria de dizer que esse é um trabalho, e eu falei um pouco isso no primeiro webinar que nós fizemos em maio, vocês devem se recordar, foi um webinar para apresentar esse início dessas atividades que a gente estaria realizando, que passou por um período de um mês de um relatório que foi enviado, um manual, um questionário para que vocês pudessem responder. E no final desse período a gente tem trabalhado aí nesses questionários para poder agora, nesse momento, dar uma devolutiva para vocês sobre o que nós encontramos, trazer já alguma perspectiva de melhorias que precisam ser feitas. E nesse sentido, inclusive, agradeço aí a participação dos especialistas da Câmara Técnica de Farmacovigilância, doutor Maurício Perroa, doutora Fabiana Varalho, bem como os representantes dos serviços que vão trazer para a gente hoje experiências exitosas em farmacovigilância, e dizer que o intuito dessa nossa missão, nessa preparação da auditoria, é que todos os serviços estejam preparados para a candidatura da Anvisa, que a Anvisa pretende fazer a previsão a princípio no final desse ano, para que seja uma autoridade listada com nível de maturidade 4 pela Organização Mundial da Saúde, que é um nível de maior maturidade. E, nesse momento, a candidatura vai ser feita para os assuntos referentes a medicamentos e farmacovigilância. E lembrar que o objetivo dessa auditoria é que a gente consiga fazer essa avaliação, avaliar esse desempenho, essas funcionalidades da vigilância, identificar esses pontos fortes, identificar áreas para melhoria e comentar sobre como abordar as lacunas identificadas. Então, a nossa perspectiva de agora, no meio de setembro, trazer já alguns pontos, e, perdão, acho que tem alguém com o áudio aberto, já trazer para vocês alguns pontos desse diagnóstico, né, a gente também fez um contato e uma parceria aqui com a área relacionada ao serviço de saúde, porque tem alguns pontos que precisam ser, que tem previsão legal e que precisam ser abordados, né, pela área respectiva, mas que a gente consiga encarar esses desafios ou alguns ou melhorias que a gente precisa como uma melhoria do sistema, né, de farmacovigilância, o sistema de vigilância de medicamento do serviço. Então, eu acho que todos nós só temos a ganhar com isso, inclusive, esse é um processo, temos outros critérios do GBT aplicáveis específicos para farmacovigilância da Anvisa, então, estamos todos trabalhando para que a gente possa ter serviços de farmacovigilância que tem um melhor desempenho e que ofereça, né, uma maior segurança para o uso dos medicamentos e casado aí com a segurança dos pacientes. Então, obrigado a todos que tenhamos um bom dia de trabalho, esse é o primeiro webinar, a gente tem ainda perspectivas de outros momentos, outras estratégias para que a gente possa apoiar as instituições a avançar, né, nessas lacunas e nessas dificuldades que a gente ainda precisa evoluir para poder alcançar um sistema de farmacovigilância de excelência. Então, bom dia a todos, eu passo a palavra, então, para o Leonardo Leitão, que é o gerente da GHBIL e hoje a rede Sentinela fica sobre, né, a coordenação da rede Sentinela fica sobre a coordenação da GHBIL e já adianto que, claramente, nós temos também a participação aqui da Ana Cleire, que é a gerente substituta da GFARM, da gerência de farmacovigilância, que vai encerrar hoje os trabalhos com a gente no final do dia, no final da manhã. Perdão. Muito obrigada. Desculpa, desculpa, só um minuto, Léo, só um minuto, eu vou pedir mais uma vez por uma questão de ordem, de organização, que as pessoas, por favor, que não estiverem usando a palavra desliguem a câmera e o áudio. A gente está com 214 pessoas, às vezes é difícil encontrar quem é que está com o áudio ligado. Eu já desliguei dois, mas aí só por uma questão de ordem e organização, peço que desliguem. Senhora Lidia e Nizella, apesar da senhora parecer não estar com a câmera ligada, a sua câmera está ligada, por favor, desligar. Muito obrigado. Léo, com a palavra. Obrigado, Cristian. Primeiramente, desculpa pelo atraso, técnico, a oportunidade do dia, talvez, não é do meu perfil ser redundante, ser que eu acho com as palavras, mas eu acho que vale a pena assim, senti-las, de forma a reforçar o que a gente quer passar. Está muito ruim, o debate está baixo. Eu quero dizer que, então, primeiro, agradecer a toda a Rede Sentinela, as 133 instituições que participaram aí da... Está muito ruim o áudio, né? deixa eu ver se eu melhoro, gente, só um instantinho que eu vou melhorar logo. Léo, como você está segurando o celular na mão, tenta não colocar o dedo na saída de som, entrada e saída de som. vocês me escutam agora melhor? Sim, Léo. Obrigado, Cristian. Começam voltando, então, dizer que, primeiramente, agradecer a vocês por terem participado dessa... dessa atividade junto conosco, é importante para a gente, a gente quer tornar o Brasil um membro, né? E apoiar a OMS nas decisões relativas a medicamentos e vacinas, e para isso a Rede Sentinela é muito importante, porque são pares importantes nesse processo de farmacovigilância, especificamente, aqui, que a gente vai lidar agora. E, assim, agradecer a vocês mais uma vez, a Rede Sentinela é um parceiro de muitos anos, de mais de 20 anos, que a gente quer continuar com essa parceria, dizer que essa atividade agora relacionada ao GBT e à farmacovigilância, ela faz parte... Você desligou o seu áudio. É, alguém... Não fui eu, não. Fui alguém. Acabei de vir aqui. Alguém desativou o meu áudio. Mas dizer que essa atividade, ela faz parte do rol de atividades que a gente pretende para fortalecer e fomentar a Rede Sentinela e que, em breve, estaremos com outras atividades relacionadas ao fortalecimento da rede e que a gente espera muito contar com vocês mais uma vez. Então, sem mais delongas, já considerando todo o atras que teve aqui por conta dessas questões técnicas, eu devolvo a palavra à Glaucia e que vocês tenham um bom dia de reunião. Aproveitem bastante, tirem suas dúvidas. Acho que o momento é esse agora e a gente vai retornar para vocês agora o resultado do questionário que foi enviado a vocês e que vocês estão prontamente atendendo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e bom dia para todos. Muito obrigada, Cássia e Leonardo. Agora nós vamos iniciar com a fala da Vanusa Salles e vai apresentar a avaliação do desempenho dos sistemas de vigilância de medicamentos. Vanusa, pode ficar à vontade. Ok, já vou para a apresentação. Obrigada. Apresentação, ok? Ok, pode continuar. Bom dia a todos. Eu só vou fazer a passagem. Ok. Nós vamos hoje dar o retorno para vocês sobre o processo da avaliação de desempenho dos sistemas de vigilância de medicamento. fizemos uma comissão de estudos para avaliar o questionário, as respostas que nós recebemos e com base nessas respostas nós conseguimos analisar alguns pontos que entendemos de grande importância, tanto os pontos positivos quanto pontos a serem melhorados. vou trazer para vocês algumas das nossas observações. Teve no item 14 sua unidade de saúde ela dispõe de um setor responsável para desenvolver as atividades de farmacovigilância da unidade de saúde. Observamos que a pontuação está bem interessante. Tivemos aqui 84% que tem um responsável na unidade, somente 16% não tem e desses 84% nós conseguimos observar que o time está bem fortalecido. Temos times de gestão de núcleo de segurança do paciente, gestão de riscos, temos profissionais da enfermagem, profissionais da farmácia ou de suprimentos e também médicos ou presidentes de núcleos de segurança do paciente. Essa foi uma das observações que a gente conseguiu ter com a análise desse questionamento. Trouxe aqui sobre o conceito de farmacovigilância que ela é definida como a ciência e atividade relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados ao uso de medicamentos. E aí o feedback para vocês em cima de alguns números que entendemos como importantes. a unidade de saúde ela possui um comitê de farmácia terapêutica ou unidade equivalente que seria a gerência de riscos. Aqui o único ponto que a gente observou que é um ponto que precisa ser melhorado são três instituições que ainda não têm essa comissão que esse é um ponto que precisa ser trabalhado. como ponto positivo temos 97% da rede sentinela já com a comissão e 98% já tem mecanismo de identificação de eventos são pontos muito importantes aí observados. Temos também e aí como pontos a serem trabalhados 3% sem a formalização desse comitê é muito importante que o comitê seja formalizado e 11% não tem atas formalizadas de reuniões do comitê de farmácia. A prática acontece com análise no questionário entendemos que a prática acontece que vários pontos e atividades ocorrem na instituição de vocês todavia não tem atas então observamos que a formalização dessa prática precisa ser trabalhada. Observamos também que alguns pontos aqui por exemplo em referência a certificações que são pontos fortes algumas instituições elas têm acreditação ou certificação como por exemplo ONU nível 3 tem JCI tem quimento entre outras e outras instituições já têm monitoramento de qualidade hospitalar então Vanusa essa observação que relevância ela tem para a minha instituição essa observação é muito significante porque entendemos que quando a instituição ela tem o processo de certificação acreditação ela já tem protocolos instituídos já tem a linha de cuidados o processo já é mais formalizado então ela já tem mais evidências de toda a prática realizada e esse é um ponto bem interessante que observamos e como nós observamos também dentro desse questionário há vários pontos que é necessário de reflexão e ser trabalhados então é a melhoria contínua o sistema de gestão todo sistema ele precisa trabalhar a melhoria contínua e aí nós trouxemos alguns tópicos aqui que é importante vocês refletirem sobre a melhoria considerar o responsável do comitê em organograma institucional estamos sempre falando aqui do comitê de farmácia terapêutica formalizar e implementar a comissão não é só ter a comissão no papel eu preciso ter a comissão em campo funcionando fazendo visita beira-leito fazendo visita em setores identificando eventos identificando os NEMIS eu preciso dessa comissão em campo elaborar um cronograma de ações então a comissão ela precisa trabalhar com cronograma de ações precisa formalizar um pouco mais essa prática treinamentos webinar então precisa constar em cronograma o que eu vou fazer durante o ano e também preciso trabalhar um pouco mais as minhas atividades formalizadas como por exemplo a busca ativa de eventos então o comitê precisa ser ativo também preciso formalizar todas as atas de reuniões que a comissão participa então por exemplo a comissão de farmácia terapêutica participa de outras comissões da instituição e ali pode ter eventos correlacionados a medicamentos então eu preciso formalizar em atas também preciso formalizar os meios de comunicação do comitê todo comitê precisa ser formalizado como que será a comunicação isso precisa estar documentado faz sentido para vocês esses pontos precisa também formalizar os meios de identificação dos eventos ou os problemas relacionados ao medicamento a formalização preciso ter protocolos preciso ter linhas de cuidado de como eu identifico esses eventos então vocês observam que a prática acontece a prática é realizada a formalização dessa prática que está muito frágil tá precisamos também definir uma sistemática dos responsáveis por notificação então quem pode notificar na minha instituição quais são os profissionais que podem notificar será que são todos os meus colaboradores será que são os supervisores os gestores quem pode notificar eu preciso documentar né de quem pode realizar essas notificações preciso também estabelecer o como eu vou fazer o monitoramento e o gerenciamento dos eventos que acontecem na minha instituição preciso por exemplo ter indicadores acompanhar quantos casos acontece tá preciso ter a sistemática de notificação desses eventos anvisa tá então muitas vezes tenho notificações internas estabeleço barreira faço mitigação de causa mas não faço a notificação para anvisa isso é importante né até para que a gente consiga depois desenvolver os alertas né então isso é importante fazer essas notificações também é importante trabalhar e fortalecer a avaliação da validade da causalidade dos eventos ocorridos eu preciso entender né sobre esses eventos preciso trabalhar um pouco mais sobre esses eventos também tenho que trabalhar uma sistemática de feedback aos notificantes tá se todos os colaboradores podem notificar eles precisam e tem o direito de receber a resposta sobre as notificações que formalizaram né o que que foi feito com aquela notificação então a instituição precisa dar o feedback né que é o mesmo papel que nós estamos fazendo né nesse encontro dando o feedback a vocês isso precisa acontecer tá precisa também fortalecer a análise da causa raiz e implementar barreiras mas precisa ser barreiras efetivas eu preciso entender o que eu consigo trabalhar para estabelecer como barreiras para evitar os eventos correlacionados a farmacovigilância tá então preciso fazer os estudos as comissões servem para fazer esses estudos e estabelecer essas barreiras também tenho que considerar esses meus eventos ocorridos como lições aprendidas né então tudo que aconteceu na minha instituição também serve como lição aprendida o que eu entendi sobre aqueles eventos que aconteceu no mês anterior né então eu posso desenvolver treinamentos orientações webinar né então eu posso desenvolver treinar a minha equipe isso são lições aprendidas tá também tenho que formalizar e disseminar as informações dos eventos então as instituições precisa conhecer todos os eventos então todas as áreas precisam conhecer os eventos né a comunicação geral sobre os eventos ocorridos também preciso formalizar as minhas práticas realizadas na gestão de eventos na minha instituição posso fazer protocolos posso fazer normas né posso mas eu tenho que formalizar essa prática tenho que trabalhar a cultura de adesão das ações de farmacovigilância preciso trazer a minha equipe para participar por exemplo de treinamentos e também tenho que formalizar os meus treinamentos tá preciso também trazer a minha equipe para participar mais das sessões que acontecem de treinamentos em farmacovigilância por exemplo organizadas pelo centro nacional de farmacovigilância né Anvisa ou Ministério ou centro regional de saúde da vigilância sanitária ou secretaria tá deixo aqui para vocês algumas referências tá também deixo trago para vocês uma pequena reflexão né deixa eu só trazer aqui o grande desafio de fortalecer barreiras na segurança medicamentosa somos humanos e passivos a falhas todavia é necessário ressaltar que existem barreiras protocolos treinamentos e muita dedicação na rotina realizada da assistência prestada sei que os profissionais da saúde possuem uma rotina exorbitante porém nada justifica o dano que pode ocorrer em casos de evento adverso ou sentinela relacionada a falha na segurança medicamentosa eu acredito demais e tenho muita fé nas pessoas e nos profissionais da saúde sei que diariamente eles fazem o seu melhor também sei o quanto é difícil ser a terceira vítima deixo apenas aqui uma reflexão não é só o medicamento que você administra é uma vida que você cuida e essa vida é sempre o amor da vida de alguém gratidão a todos os profissionais da saúde obrigada pessoal obrigada Vanusa nós tivemos algumas dúvidas aqui uma solicitação de retornar ao slide das referências as dúvidas eu acredito que nós podemos responder mais ao final podemos certo agora nós vamos contar com a participação do Maurício Wesley da Câmara Técnica de Fármaco Vigilância pode ficar à vontade Maurício bom dia a todos eu vou projetar minha tela aqui primeiro eu gostaria de agradecer o convite participar mais uma vez do evento da Anvisa é um prazer na verdade uma honra não sei se vocês estão vendo meus slides perfeito sim bem como eu enxergo vocês qualquer coisa vocês me avisam eu só vejo a minha tela aqui bem me foi dada a tarefa de falar um pouquinho sobre as rotinas de farmaculigilância eu só para me apresentar eu eu sou professor da faculdade de medicina da Unicamp e sou presidente da hospital estadual Sumaré onde eu comecei a fazer farmaculigilância lá em 2003 e atualmente também sou membro titular da Câmara Técnica de Farmaculigilância e me foi dado o desafio de trazer um pouquinho da rotina de farmaculigilância de falar algo sobre a rotina de farmaculigilância e uma coisa que me vem na cabeça é essa pergunta será que notificação de farmaculigilância é uma utopia a gente fica correndo atrás dessas notificações mas será que tornar esse processo viável é algo utópico ou é algo que a gente consegue realizar essa foi a pergunta que eu fiz e até por uma por conta de uma viagem recente me veio na cabeça um ditado popular eu não sei se ele se aplicaria a questão da notificação que é a história que eu nunca vi cabeça de bacalhau então pra quem nunca viu um bacalhau tá aí o bacalhau vivo ele tem cabeça apesar de a gente nunca ter visto e a dúvida é existe notificação e quando a gente vai olhar dados de literatura buscando a questão da notificação em outros países tentando fazer um benchmarking a gente percebe que o problema da subnotificação não é um problema nosso só um parênteses eu fui fazer o curso de Uppsala de farmaculigilância em 2015 e eu fui com essa questão da subnotificação como que eu resolvo isso e eu achei que eu ia encontrar a solução lá na Suécia e uma das primeiras coisas que eles comentaram nas aulas é a questão da subnotificação que a gente acaba identificando menos de 10% dos eventos que realmente ocorrem e aqui nesse artigo que é finlandês é lá dos países nórdicos que a gente tem como um país mais organizado que o nosso com uma população menor mais fácil de gerenciar desculpa ainda assim o índice de subnotificação é alto nesse artigo ele chega a entre variando 75% a 99% do que era previsto ter ocorrido e que o que mais chama atenção é não só essa taxa mas em 30 anos não houve apesar de todo esforço uma mudança desses percentuais e a principal coisa que levam as pessoas a não notificar que foram encontradas foram as ações já são conhecidas então para que eu vou notificar eu não tenho tempo para notificar ou eu não lembrei de notificar e quando a gente vai revisando a literatura esses motivos eles recorrem eles continuam se repetindo nos artigos e aí continuando vasculhando a literatura o que que os profissionais de saúde conhecem em relação a notificação já que eles tem uma série de argumentos para não notificar o que que eles conhecem de notificação e olhando esse artigo o que chama atenção uma pesquisa com 260 profissionais de saúde que já observaram reação adversa ao medicamento só que menos da metade 40% relataram notificar esse evento e o que é grave 35% nunca tinha ouvido falar de farmacovigilância até então foi a primeira vez que eles haviam ouvido falar de farmacovigilância ou seja eles desconheciam então isso acaba refletindo também um problema que a gente tem no nosso sistema de educação na gradação que os profissionais de saúde eles não têm farmacovigilância na sua formação isso em todas as áreas inclusive nas faculdades de farmácia que quando tem farmacovigilância é algo dado de forma muito superficial e de forma concluindo eles consideraram que a formação em conceito de farmacovigilância e de como notificar é extremamente necessário ainda mais se a gente olhar que apenas menos de 30% dos pacientes conheciam sistemas de notificação dentro da sua instituição eles não era algo uma rotina que existia estava implementada conhecida escrita mas não era conhecida pelas pessoas que deveriam executar essa rotina bem continuando a busca na literatura ainda assim avaliando como que você pode fazer uma implementação em uma medicina personalizada com foco em farmacovigilância a conclusão desse artigo feito no Egito é que se houvesse mais compreensão sobre o que é farmacovigilância como que é o processo de notificação de evento adverso isso com certeza reduziria o gap a lacuna que existe entre os eventos que ocorrem e os eventos que realmente são reportados então até agora o que a gente tem é um cenário de pessoas que não foram educadas e que desconhecem o processo ou desconhecem os conceitos relacionados a farmacovigilância e aí você vai lá no seu hospital você tem lá o escritório de farmacovigilância tem os profissionais de saúde os pacientes numa ponta e você estabelece um fluxo de notificação você cria formulários você cria sistemas de notificação tentando facilitar essa coleta de informação aí você descobre que isso não é suficiente e aí você vai partir para a busca ativa você vai em loco nas enfermarias nas UTIs fazer uma busca por evento adverso você vai colocar eventos que são gatilhos para notificação como alterações de resultado laboratrial ou alterações de exames de imagem ou prescrição de um determinado medicamento então se prescreveu um antihistamínico é porque deve ter tido uma reação adversa eu vou lá coletar essa informação e você cria todo esse sistema cria um bom link com a Anvisa faz as suas notificações via sistema para a Anvisa e ainda assim as notificações não aumentam não melhoram como foi visto naquele estudo finlandês lá foram 30 anos de frustração trabalhando trabalhando e os indicadores não mudaram mas aí o que acontece existe um caminho super importante que é o caminho da farmacovigilância de volta para o profissional de saúde tudo que a gente faz na farmacovigilância se a gente não comunica para o profissional de saúde se a gente tem uma quebra nessa comunicação você perde aderência porque se ele por que ele vai ficar notificando se ele não sabe o que acontece com aquilo ele acha que vai parar numa caixinha que ninguém dá bola para aquilo que ele está notificando a partir do momento que você emite seus relatórios faz um feedback para o profissional de saúde e aí a gente pode incluir inclusive familiar e paciente a hora que você faz esse feedback que você olha conta para ele o que está acontecendo dentro da instituição os riscos que foram identificados os riscos que foram mitigados isso com certeza cria a percepção de que eu faço parte de um processo e esse processo ele está sendo melhorado ele está sendo aprimorado pelas ferramentas de qualidade quando você mantém essa comunicação de forma racional e quase que automática vai começar a aumentar os seus índices de notificação e aí será que isso realmente acontece? olhando a literatura vamos lá tem esse artigo que a mensagem principal que ele traz é a falta de feedback a falta de informação que impede que aqueles que reportam se beneficiarem do objetivo do report ou seja aumentar a segurança e a qualidade da assistência diminui essa motivação e o que vai por sua vez levar a subnotificações ou então quando tem notificação uma notificação de baixa qualidade que muitas vezes para a gente vai ser só um relato mas que não traz nenhum impacto porque a quantidade de informação é pobre no sentido de quantidade mesmo e pobre no sentido de qualidade bem vamos olhar para o lado vamos sair um pouquinho da caixa da saúde e olhar para as outras atividades econômicas de trabalho etc então se a gente pegar o site lá do Sebrae vai ter lá que comunicação é uma ferramenta essencial para engajamento dos negócios então se uma empresa ela quer gerar resultado se ela quer crescer ela precisa ter um bom sistema de comunicação então comunicação é um problema na sociedade é um problema em qualquer área econômica qualquer área de atividade humana comunicação é algo que a gente vai ter que sempre correr atrás voltando para a saúde vamos fazer um benchmark dentro da área de saúde quando a gente pega as rotinas da indústria farmacêutica e quando ela vai lançar um medicamento novo ela vai fazer um plano de gerenciamento de risco e eventualmente ela vai estabelecer que dentro desse plano ela tem que ter medidas de mitigação de minimização de risco para suplementar a ANVISA e as medidas mais frequentes não são a realização de novos estudos clínicos ou estudos pós comercialização as medidas iniciais e mandatórias antes de qualquer outra atividade mais exaustiva como estudo clínico é a atualização de bula são as cartas aos profissionais de saúde as vias doctor letters então sim começa com comunicação até porque se isso não verter resultado aí sim pode justificar a realização do estudo clínico para gerar mais informação para aí sim gerar mais comunicação quando a gente olha a farmacodigilância dentro do hospital como se fosse um processo a gente vai ver que estabelecer uma comunicação eficaz é algo essencial não dá para fazer o processo de farmacodigilância em nenhuma das suas etapas sem uma boa comunicação não é só no retorno da informação ao profissional de saúde e lembrando por fim que comunicação não é apenas um relatório de resultados todos os procedimentos operacionais todos os treinamentos que a gente faz os sistemas que a gente estrutura são formas de comunicação e olhando mais a fundo notificar um evento adverso também é uma forma de comunicação a comunicação ela tem que ser algo planejado ela não pode ser amadora ela não pode ser feita de última hora feita de forma improvisada ela tem que ser estruturada então alguns exemplos de como estruturar a importância de estruturar uma boa comunicação a gente pode ver os treinamentos eu posso fazer treinamentos de forma indiscriminada ou seja eu ponho todo mundo na sala treino todo mundo igual vai ser chato para a maioria das pessoas e acaba sendo na verdade uma perda de tempo a gente acaba ficando lá vem o chato da farmacovigilância treinar a gente num negócio que já cansou de ouvir o ideal aqui é a gente identificar as fragilidades as competências que cada um tem que desenvolver e focar nessas competências trabalhar com grupo grupo focado implantar um sistema de software dentro da instituição para fazer notificação pode ser lindo maravilhoso mas por outro lado ele pode criar um outro problema tornar a notificação mais burocrática então se vocês forem vasculhar a literatura tem um monte de relato um monte de artigo falando de quanto que dentro da área de saúde não só farmacovigilância os sistemas de software acabam consumindo o tempo do profissional de saúde que em vez de ficar na assistência acaba ficando preenchendo o formulário dentro do computador e não olha na cara do paciente e aí tem um artigo bem interessante que eles pegaram os médicos residentes e fizeram um treinamento focado nesses médicos residentes para questões de farmacogilância e esse treinamento era trimestral e eles perceberam o seguinte que com o treinamento o número de notificações ele mais do que dobrou foi de média praticamente dobrou de 7 para 14 notificações por mês desse grupo o percentual desse grupo que antes representava cerca de 30% das notificações do hospital passou para 46% das notificações sendo que no grupo que não foi treinado ou seja todos os outros profissionais de saúde que não são residentes eles não tiveram nenhuma alteração em relação às notificações ou seja o grupo realmente teve o treinamento do grupo realmente teve impacto no número de notificações reportadas e mais importante a discussão esse fórum com os residentes permitiu que várias fragilidades dos sistemas do sistema de farmacogilância da instituição pudesse ser identificada e os residentes deram feedback e aí é o retorno da informação da experiência deles de como melhorar esse processo de farmacogilância ou seja é um jogo de ganha-ganha não só a gente ganha para levar informação mas a gente coleta muito dado de informação que pode aprimorar o sistema e aí trabalhando um pouquinho mais sobre quais seriam os gaps quais seriam as lacunas que levam o sistema a ter falha na notificação a gente através desse artigo pode chegar à conclusão que existem três principais pontos que a gente deve se atentar um é gap de tecnologia um é gap de educação e outro é gap de processo bem como exemplo na tecnologia a gente pode ter desde sistemas que não se conversam desde sistemas que não trazem informações adequadas ou adequadas não só em relação ao medicamento mas também informações que não são completas a respeito do histórico do paciente ou até mesmo sistemas assim que eles são criados mas eles só são bonitos eles são extremamente burocráticos e não são nada efetivos no que eles se propõem a fazer para o comércio nos gaps de educação acho que isso já está mais a gente está tudo muito careca de falar disso é que as pessoas não têm formação em farmacogilância tem uma formação muito fraca em farmacologia e se a gente pegar por exemplo o curso de medicina os alunos eles têm aula um semestre que na verdade um semestre de quatro meses porque tem férias nas pontas e aprendem remédio antes de aprender as doenças então como que ele vai conseguir identificar qual foi o medicamento suspeito que possa ter causado uma uma reação adversa ele não tem informação para fazer essa relação ele desconhece as bases da farmacologia da farmacologia para poder chegar nessas conclusões e um terceiro e continuando em relação a a educação e aí já é uma educação mais focada dentro do processo da instituição é que ele não sabe não conhece os procedimentos operacionais de como notifica ele não sabe como faz ele não sabe para quem que manda ele não sabe o benefício ou seja ele tem desconhecimento grande desconhecimento de todo o processo de notificação justamente porque a gente não tem o hábito de fazer esse feedback do que a gente tem coletado informações e como a gente trabalha essas informações dentro da farmacologia de lança e por fim os gaps de processo a gente vai na correria do dia a dia a assistência sobrecarregando os profissionais e você vai adaptando as suas rotinas os seus processos que deixam de ser bem estruturados e aí você não vai ter tempo para não notificar porque se você notifica você não atende o paciente e mesmo os pacientes não sabem que existe um sistema de farmacologia então um ponto importante que eventualmente o paciente poderia relatar um evento adverso ele acaba não relatando porque ele desconhece por completo que existe essa ferramenta então vira e mexe a literatura a gente chega no mesmo ponto que tudo pode ser resumido numa questão de comunicação o problema de comunicação que envolve educação envolve treinamento envolve construir um bom processo e comunicar treinar as pessoas nesse processo criar os meios de comunicação a gente cria sistemas cria os formulários mas o quanto que eles realmente são efetivos o quanto que realmente eles resolvam o problema da nossa rotina e o feedback de resultados que habitualmente a gente não faz até porque o pessoal da farmacologia está ocupado demais em fazer outras coisas além do que ficar dando resposta daquilo que tem produzido e a gente tem que lembrar vou colocar lá na raiz se a gente pegar a medicina centrada no paciente depois passou a ser a medicina centrada nas pessoas isso aqui é um slide é uma foto do site da OMS então lembrar que saúde já foi discutida como centrada no paciente mas hoje é centrada nas pessoas porque envolve família envolve paciente envolve comunidade envolve profissional de saúde envolve estrutura envolve recursos envolve equipamento envolve um monte de coisa então a farmacogilância tem que lembrar que quando ela vai construir os seus processos ela está centrada nas pessoas nesse ecossistema da saúde e a gente tem que pensar os processos da farmacogilância dentro desse ecossistema é fácil fazer isso? não, não é fácil tem que mudar a forma de pensar e para quem tiver um pouco mais de curiosidade eu indicaria esse livro que foi recém lançado que é basicamente como que você constrói processos baseados em valor são as variáveis de estado que definem o valor e nessa metodologia proposta pelo professor da TAS a gente constrói os processos na verdade de trás para frente a partir do que eu quero de resultado para aquilo que eu vou começar a fazer e não da forma que a gente constrói hoje normalmente que é do começo para o resultado bem isso era o que eu queria falar um pouquinho para vocês e para não tomar mais tempo de vocês eu ia continuar com o seminário e depois estou disponível às perguntas se alguém tiver muito obrigado muito obrigada Maurício então vamos dar continuidade agora vamos contar com a palestra da Fabiana Baralo acho que eu falei o sobrenome correto qualquer coisa me corrija Fabiana farmacovigilância para profissionais da saúde bom dia a todos primeiramente também gostaria de agradecer ao convite para mim é uma honra participar Glaucia pronunciou o sobrenome certo sim eu estou recebendo como retorno que a minha internet ela está um pouco está instável mas eu espero que não tenhamos nenhum problema durante a apresentação eu vou projetar então minha tela todos conseguem ver sim muito obrigado obrigada bom então para mim como eu mencionei anteriormente é uma honra participar desse webinário para conversar um pouquinho sobre farmacovigilância para os profissionais da saúde eu iniciei minhas atividades de farmacovigilância dentro de um hospital sentinela como supervisora a professora Elaine Capucho então eu tenho um carinho enorme por essa rede e hoje eu estou muito feliz por contribuir com essa palestra bom para mostrar um pouquinho então como eu pensei no desenvolvimento do conteúdo muito do que o professor Maurício comentou eu vou trazer também na palestra pois eu acredito que quando a gente entende a importância dos fundamentos da farmacovigilância a gente consegue entender melhor o nosso papel dentro do sistema de saúde no intuito de promover e contribuir para o uso seguro e apropriado dos medicamentos e claro trazer essa problemática da subnotificação que é uma limitação importante dessas atividades e que pode trazer consequências preocupantes para a sociedade e também para o próprio estabelecimento de saúde e por fim uma estratégia de como diminuir a subnotificação com o desenvolvimento de intervenções educativas para profissional da saúde eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse então as opiniões que serão apresentadas aqui não necessariamente são as compartilhadas pela Anvisa ou pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP onde eu estou lotada e antes de começarmos com os fundamentos da farmacovigilância eu queria mostrar um pouquinho o panorama geral do mercado farmacêutico brasileiro esses dados aqui publicados no Anuário Estatístico da Anvisa de 2019 e 2020 mostrando que num período de 2015 a 2019 houve um faturamento de 25,9 bilhões com vendas de medicamento nós temos um mercado muito grande com 5,3 bilhões de embalagens comercializadas que configuram quase 14 mil apresentações comercializadas de 6 mil produtos aproximadamente 2 mil princípios ativos de associações de 502 subclasses terapêuticas e 224 detentores de registro de medicamentos quando a gente compara então o Brasil no cenário internacional nós vemos que em 2016 em relação a consumo e gasto custos com medicamentos nós ocupávamos a décima posição em 2021 nós subimos para a oitava posição e projeções para 2026 mostram que nós vamos subir mais duas posições no ranking ocupando a sexta posição de consumo e custos associados ao uso de medicamentos no nosso país obviamente que quanto maior consumo então maior chance de ocorrência de eventos adversos a medicamentos e é o que esse trabalho demonstra desenvolvido por santos e colaboradores nós podemos verificar que trata-se trata-se de um estudo ecológico numa série temporal de 2001 a 2014 que fez a triagem por meio dos códigos do CID-10 no DataSus sugestivos de eventos adversos a medicamentos intoxicações e causas externas nós podemos observar que essa triagem demonstrou que o uso do medicamento pode estar associado com aumento no número de hospitalizações e também no número de óbitos nesses estabelecimentos de saúde ao longo dessa série temporal e nós podemos incitar uma discussão aqui será que esses dados estão subestimados e eu receio que sim por quê? porque é muito difícil um profissional da saúde atribuir um código do CID-10 para um sintoma relacionado a uma reação adversa a medicamento ou a um evento adverso um dano causado por um erro de medicação então a gente pode estar diante de um cenário ainda mais perturbador com números ainda maiores de pessoas que estão vindo a óbito ou sendo hospitalizadas devido ao uso de medicamentos daí então se reenforça reforça a necessidade das atividades de farmacovigilância que como bem colocado pela doutora Vanusa é a ciência e atividades relativas à identificação avaliação compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados ao uso do medicamento e como objetivo específico nós temos quatro que eu gostaria de ressaltar que a farmacovigilância ela tem como objetivo específico avaliação do risco-benefício melhorar a saúde pública a segurança do paciente e promover a educação continuada então a gente pode dizer que a farmacovigilância de modo geral ela está ela pode ser desenvolvida e ela é desenvolvida em duas grandes esferas a esfera regulatória e a esfera de segurança do paciente sendo que na esfera regulatória principalmente por meio do método de vigilância passível que são as notificações espontâneas as agências nacionais de vigilância sanitária consegue adquirir informação de qualidade para que possa fazer a regulamentação e fiscalização do mercado e desenvolver políticas públicas de segurança do medicamento e com relação à segurança do paciente por meio do método clínico centrado na pessoa é possível avaliar de modo individualizado o uso de medicamentos identificar problemas relacionados à farmacoterapia e propor soluções e ações preventivas então a gente pode dizer que a farmacovigilância ela tem um papel importante na tomada de decisão clínica e regulatória que vai trazer benefícios para toda a sociedade e também para o paciente em particular e claro como eu mencionei anteriormente as notificações espontâneas e como bem lembrado pelo professor Maurício ela tem uma limitação importante que são que é a subnotificação mas é importante a educação continuada como uma estratégia importante para mudar o comportamento dos profissionais da saúde e deixá-los mais engajados nessa atividade porque é uma atividade a vigilância pós-monitorização é uma necessidade de saúde pública em função das limitações dos ensaios clínicos como todos sabem principalmente por informações faltantes devido à exclusão de pacientes pediátricos pacientes geriátricos gestantes e aqueles polimedicados então nós estamos diante de uma de uma atividade que tem relevância muito grande em saúde pública e eu não poderia deixar de mencionar que aqui no Brasil a farmacovigilância a implantação ela é recente e apesar antes da lei 9.782 a gente tinha algumas legislações que abordavam de forma não tão direta a vigilância pós-comercialização mas foi com a implantação a criação da Anvisa e outros marcos regulatórios que eu vou comentar posteriori que a gente conseguiu implementar de modo efetivo a farmacovigilância no nosso país então a Anvisa ela tem a missão de proteger e promover a saúde portanto segundo essa missão é possível a organização efetiva das ações regulatórias em farmacovigilância e nesse sentido a Anvisa ela acaba sendo a responsável pelas funções de estabelecer coordenar e monitorar os sistemas de vigilância toxicológica e farmacológica bem como controlar e fiscalizar medicamentos de uso humano que representam risco à saúde pública nós também sabemos que em termos mundiais a existência de um sistema de farmacovigilância formal só se dá pela participação do país no programa internacional de monitorização de medicamentos da Organização Mundial da Saúde então em 2001 pela portaria 696 foi instituído o centro nacional de monitorização de medicamentos sediado na unidade de farmacovigilância da Anvisa portanto foram estabelecidos local e meios para que fosse recebidos recebidas as informações relativas à farmacovigilância e a comunicação para a Organização Mundial da Saúde e também um outro marco regulatório bastante importante que eu não deveria deixar não poderia deixar de mencionar foi a criação do projeto e da rede Hospitais Sentinelas eu não vou me delongar aqui mas foi uma a primeira tentativa então da Anvisa em coletar informações qualificadas acerca das tecnologias do uso em saúde e esse projeto nasceu em 2002 com os pilares baseados na busca ativa de reação adversa na notificação qualificada de eventos adversos e de novo aparece aqui a educação continuada por meio da telemedicina em que foi oferecido cursos de prática em saúde baseada em evidências e canais de comunicação entre os hospitais pertencentes à rede para trocas de experiências e também foi instituído um meio canal para notificação dos eventos adversos a medicamentos que era o antigo Sineps esse projeto ele iniciou então com quatro subsistemas que vocês bem sabem que a tecnovigilância hemovigilância farmacovigilância e queixas técnicas e no período de 2003 a 2006 mostrou-se bastante efetivo na captação de informação qualificada sobre esses serviços então foram recebidas quase 17 mil notificações sendo que cerca de 3 mil eram referentes à farmacovigilância hoje a gente sabe que o projeto devido aos seus resultados ele ampliou então ele envolve todo o gerenciamento não só de medicamentos e vacina mas também de pesquisa clínica cosmético produto de higiene pessoal e perfume artigos e equipamentos médicos hospitalares kit reagente diagnóstico uso de sangue saneantes e agrotóxicos mas o que eu gostaria também de comentar é que a partir de 2009 por meio da portaria 1660 o Sinaf ele foi instituído como uma parte do Vigipós que é o Sistema Nacional de Notificação e Investigação portanto todas as notificações que são feitas hoje pela rede Sentinela no Vigimed e no Notivisa vão alimentar também e contribuir para que a Anvisa fiscalize o mercado porque ele é um subsistema do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária tudo isso para ressaltar a importância da informação que a rede Sentinela promove para a Anvisa na regulamentação do mercado e aqui só para mostrar para vocês como foi importante a criação da rede nos anos de 2008 a 2010 como sendo a principal fonte de informação sobre tecnologias em saúde que auxiliaram a Anvisa então na regulamentação do mercado farmacêutico e por conseguinte na segurança do paciente aí eu pergunto é suficiente e aí eu coloco então esse gráfico o crédito desse slide eu dou para a professora Elayne Capucha que não não é suficiente porque pela primeira vez em 2021 foi que o Brasil atendeu a meta mundial de notificações que em torno de 200 notificações por milhão de habitantes e isso aconteceu sobretudo pela contribuição do usuário em relação às notificações das vacinas da covid-19 e aí nós podemos começar a pensar o porquê que os profissionais da saúde têm dificuldade em participar das atividades de farmacovigilância fazendo coro então a palestra do professor Maurício eu trago esse estudo de revisão sistemática que foi feito com estudantes de farmácia e medicina para avaliar a opinião deles em relação às atividades de notificação de eventos adversos e 16 opiniões verificaram que os estudantes eles se sentem incapacitados ou não qualificados para realizarem essas atividades por ausência do conteúdo programático da farmacovigilância nesses cursos assim o que a gente pode entender é que a subnotificação ela está muito atrelada à falta de conhecimento porque a implantação no serviço nos sistemas é recente a formação é oferecida em poucos locais e quando é oferecida é superficial a abordagem os conteúdos também são recentes nas universidades então pessoas formadas há mais de 20 anos provavelmente não tiveram contato com essa com essa ciência com essa prática e falhas na comunicação também é um gargalo importante em farmacovigilância que leva então à subnotificação e as causas da subnotificação são conhecidas desde a década do final da década de 1970 como apontado pelo William Howard que verificou que os profissionais não notificam por complacência por medo por culpa por ambição ignorância insegurança e indiferença vejam bem eu falei que essas causas são conhecidas desde o final da década de 1970 e a gente consegue observar que um estudo de revisão sistemática publicado esse ano identificou que elas permanecem ainda arraigadas entre os profissionais da saúde como causas de subnotificação de eventos adversos a medicamentos então aqui no slide eu destaquei que a falta de conhecimento é um gargalo importante ou conhecimento parcial de só as reações graves poderem ser notificadas a falta de treinamento e a falta de feedback lembrando que a Anvisa ela tem diferentes canais de feedback que os profissionais da saúde podem ter acesso aos boletins o portal transparência lembrando que o portal transparência das notificações não tem análise de causalidade e também outras fontes de transparência em relação às atividades de farmacovigilância e a gente consegue ver também que no Brasil não muda então a culpa ignorância e segurança indiferença e a falta de responsabilização são causas justificadas pelos profissionais da saúde de não aderirem às atividades de farmacovigilância então a responsabilidade desse serviço é sempre do outro isso traz consequências que a gente já sabe tanto na esfera regulatória que dificulta a detecção de sinais prejudica a análise de associação causal e limita a avaliação do risco benefício consequentemente a fiscalização e regulamentação do mercado e na esfera para os estabelecimentos de saúde dificulta a detecção de oportunidades de melhorias de sistemas de aprender com os erros de adotar medidas corretivas e preventivas de implementar medidas para a segurança do paciente e monitorar eficazmente o uso seguro e apropriado de medicamentos por sorte como a principal causa da subnotificação ainda é a falta de conhecimento como bem ressaltado na revisão sistemática mostrada previamente é um fator que é possível modificar então por isso que no terceiro desafio global da Organização Mundial da Saúde como estratégia para a prevenção da morba e mortalidade induzida por medicamentos se sugere a educação continuada dos profissionais da saúde e aí partindo para o final da nossa apresentação como que deve ser essa estratégia qual é a mais efetiva para aumentar a adesão dos profissionais ou o seu engajamento nas atividades de farmacovigilância e foi observado diversas revisões sistemáticas tem sobre esse assunto e todas são unânimes em dizer que intervenções multifacetadas com diferentes técnicas de ensino aprendizagem são as mais efetivas para mudar comportamento ou seja para aumentar a adesão e a notificação dos profissionais da saúde em relação aos eventos adversos a medicamentos e aqui eu vou trazer um exemplo que é o meu projeto de doutorado na época nós fizemos a implantação de um serviço de farmacovigilância num hospital ensino de média complexidade público primeiro foi feita a sensibilização da diretoria quanto à importância de ter os profissionais da saúde capacitados para essa prática para que a gente pudesse ter as notificações e assim melhorar os processos de segurança dentro da instituição e foi proposto uma intervenção com quatro módulos que seria desenvolvido durante um mês primeiro módulo com a aplicação de um questionário para avaliação das competências nos domínios de conhecimento atitude e habilidade o segundo módulo referente a fundamentação teórica e clínica da farmacovigilância o terceiro encontro como um método ativo de metodologia de ensino uma discussão de um caso clínico com posterior preenchimento da ficha de notificação que foi desenvolvida para o hospital bem como a entrega de um material educativo para consulta rápida dos procedimentos e o último encontro a reaplicação do questionário para avaliar o impacto então da intervenção educativa no conhecimento e na habilidade e o impacto na atitude foi feito então a mensuração a quantificação das notificações espontâneas e aí nós percebemos que ao longo da condução desse trabalho das intervenções educativas houve um aumento significativo das notificações com uma queda depois de quase um ano da intervenção que mostra necessidade de periodicidade das intervenções educativas para manter os profissionais engajados nessa atividade e aqui para mostrar claro a gente teve muita dificuldade de adesão dos profissionais da saúde para a participação no curso mas e tendo então a maior parte dos profissionais da categoria da equipe de enfermagem então enfermeiros e técnicos de enfermagem isso refletiu no tipo de evento notificado que foram os erros de medicação e danos causados por erros de medicação mas esse gráfico eu só mostro para vocês para demonstrar que a intervenção ela foi efetiva sim não só para aumentar o número de notificações mas também de notificações de eventos graves e aqui para finalizar que toda atividade de prevenção ou de capacitação exige aporte financeiro nem toda barreira de segurança vai ser implementada sem investimentos mas o que é importante que nós saibamos que para as atividades de farmacovigilância ou qualquer outra que vise segurança do paciente do medicamento o aporte de dinheiro nessas barreiras tende a diminuir com o tempo porque os profissionais vão se sensibilizando e vão incorporando essas práticas na sua rotina identificando precocemente os eventos notificando e propondo melhoria contínua para prevenção e rápido manejo adequado desses eventos ao passo que se nada for feito a gente vai gastar dinheiro com o tratamento dessas reações adversas que muitas vezes podem ser prevenidas e portanto é um gasto desnecessário que poderia ser vertido por exemplo para treinamento e capacitação dos profissionais da saúde com isso então eu termino a minha apresentação muito obrigada pela atenção muito obrigada Fabiana então nós tivemos uma solicitação aqui sobre a necessidade de visualizar as referências na sua apresentação porque ficou aparecendo uma barrinha do Teams no slide então algumas pessoas não conseguiram visualizar eu posso compartilhar a apresentação com vocês e aí eles podem pegar as referências combinado então muito obrigada que agradeço e agora nós vamos partir para os relatos de experiências em fármaco vigilância na rede sentinela é com muita satisfação que nós vamos contar com a presença do hospital universitário de Sergipe Santa Casa de Misericórdia de Misericórdia e hospital Pequeno Príncipe então os representantes desses hospitais são a Milena Mota Lisete Gomes e Marinei podem se não me engano a Milena está aqui presente então se ela puder iniciar a apresentação pode ficar à vontade Milena ok consegue me ouvir né sim eu vou tentar compartilhar a apresentação conseguem visualizar sim já em modo a apresentação Glaucia sim perfeito então vou começar tá primeiramente gostaria de agradecer imensamente o convite da Anvisa para compartilhar um pouquinho aqui na rede da nossa experiência né no contexto da farmacovigilância eu sou Milena Mota eu sou farmacêutica do hospital universitário de Sergipe né estou à frente da gerência de risco e também chefio a unidade de gestão de riscos assistenciais que é vinculada à rede EBSER do hospital universitário desde o ano 2019 e a nossa ideia dessa apresentação de hoje é compartilhar um pouco das melhorias que foram implantadas após uma investigação antifarmacovigilância que foi classificada como erro de medicação de anoxaparina no hospital universitário de Sergipe só um minuto já estou ouvindo uma saída de som não sei se vocês estão conseguindo visualizar algum outro microfone aberto se conseguir me auxiliar tá agradeço então como conteúdo a gente vai trazer a descrição do caso né a ferramenta primária de investigação que utilizamos para esse evento ações corretivas que forem implantadas uma padronização de procedimentos realizada após a investigação adequações no sistema de prescrição da rede EBSER que é dentro do sistema de prontuário eletrônico que é o AGHUX monitoramento e medições por meio de alguns indicadores e a conclusão então o caso que a gente vai trazer para vocês hoje foi um erro de medicação da anoxaparina né ele ocorreu na unidade de terapia intensiva do hospital universitário de Sergipe e o evento que nós detectamos foi classificado como evento moderado associado a uma sobredose de anoxaparina né paciente MSS sexo feminino foi diagnosticada com trombose venosa profunda proximal bilateral essa paciente ela já fazia uso de anoxaparina na UTI de 40mg a cada 24h desde a admissão dela na unidade de internação na UTI na unidade de terapia intensiva e no dia 10 de fevereiro de 2022 ela teve um diagnóstico confirmado após um scan de membros inferiores então foi confirmada essa trombose venosa profunda e a partir de então teve uma prescrição de 60mg de anoxaparina a cada 12h como um tratamento para essa trombose que foi diagnosticada no entanto este erro de medicação consistiu no fato de que na prescrição desta paciente ambas as posologias de anoxaparina foram mantidas então esta paciente ela teve administração de 40mg mais 60mg deste anticoagulante às 22h do dia 10 de fevereiro de 2022 no dia seguinte pela manhã ao ser tentado uma implantação de um cateter de diálise nessa paciente ela evoluiu com hemorragia pelo cateter sendo necessária a administração de protamina e de ácido tranexâmico para a reversão desse sangramento então considerando a nossa ferramenta primária de investigação de eventos adversos que nós trabalhamos no nosso aniversário de Sergipe análise de causa-raiz por meio do diagrama de Chikawa que foi a ferramenta que nós utilizamos detectou que a causa raiz a causa primária deste evento estava associada a um erro de parametrização no sistema de prescrição eletrônica então vocês conseguem visualizar aqui nessa imagem ela não está muito nítida porque foi uma foto tirada da própria prescrição impressa mesmo é possível verificar nessa imagem que nós temos aqui duas apresentações da noxaparina prescritas a primeira que está lá acima é a noxaparina de 60mg solução injetável que seria a cada 12 horas do lado esquerdo do nome do medicamento aparece uma palavrinha que está sinalizada no circulozinho vermelho que é incluir certo? abaixo nós temos a noxaparina 40mg solução injetável que seria de 24 em 24 horas que foi o item que foi excluído da prescrição no entanto como vocês conseguem verificar também os dois itens aparecem na prescrição impressa e ambos os itens foram aprazados e foram checados foram administrados para essa paciente que faz parte desse caso que a gente está apresentando então a gente detectou que esse erro de medicação ele teve início a causa raiz desse evento foi um erro na parametrização do sistema GHUX que é um prontuário eletrônico da rede EBSER dentro dele o módulo de prescrição e nós tivemos uma sequência de outras falhas nesse processo que envolve uma abordagem multiprofissional médica enfermagem farmácia dentre outros profissionais e ao realizar essa alteração desse item prescrito ambos os itens permaneciam na prescrição com aquele campo incluir e excluir antes do nome do medicamento e esse evento ele aconteceu em um momento de uma transição nós passamos de uma transição de um modelo de prescrição digitada que nós já tínhamos na instituição não era uma prescrição eletrônica ela era digitada no sistema para uma prescrição assim eletrônica nesse sistema do AGHUX então havia ainda nesta época pouco conhecimento dos profissionais sobre o uso do sistema e também não havia uma rotina de dupla checagem para medicamentos de alta vigilância ou medicamentos potencialmente perigosos estabelecida na instituição como ações corretivas imediatas que a gente sentiu a necessidade de intervir de maneira imediata a fim de evitar a reincidência desse evento e também novos eventos de maior gravidade que poderiam estar associados emitimos de imediato uma alerta de segurança a que foi compartilhada em todo o hospital para todos os profissionais da Universidade do Sergipe sinalizando para esse erro de parametrização do sistema a gente detectou por meio desse alerta comunicamos aos profissionais que ambos os itens poderiam aparecer na prescrição e que era necessário que eles verificassem a palavrinha que aparecia antes do nome do medicamento que era aquele incluir e o excluir e que não deveriam aprazar o medicamento que estaria sinalizado em prescrição como excluir e sim realizar o aprazamento apenas daquele que fosse incluído ou que fosse alterado em prescrição isso foi uma medida emergencial porque a gente sabia que não era isso que eu queria resolver exatamente o problema e prevenir a reincidência desse tipo de evento então nós acionamos por meio da nossa TI local da instituição conseguimos acionar a DTI da EBSER-SED para realizar vai ter uma uma aula uma apresentação né lá na escola de saúde pública né Milena Silvana Feitosa está com áudio aberto por gentileza Cláudia como está travado se as ações vão ser aqui tudo de manhã já já preparados lá o lá você me ouve está travado Cristian pede para a gente sair e entrar de novo na verdade é mais do que isso é a gente podia chamar o próximo palestrante até que ela consiga resolver isso o que você acha Gláucia pode ser vamos ver aqui Lisete vamos só dar alguns instantes para ver se ela consegue retornar e aí se não se ela não conseguir você já deixa a próxima participante Oi Lisete bom dia então assim a gente vai só aguardar alguns instantes para ver se a a última palestrante consegue retornar ou não aí você já fica no nosso no nosso radar aqui para ser a próxima tudo bem ok estou à disposição você tem a apresentação tenho sim você quer fazer um teste só enquanto isso esse almoço mesmo ou é por longe olá Oi Milena a gente já estava aqui esperando você retornar deixando a Lisete já na agulha vamos tentar vamos tentar mais uma vez ok você continua de onde parou pode ser sim deixa eu só tentar Gláucia você lembra exatamente qual qual era o momento eu acho que eu estava nas ações corretivas mas eu não sei até qual foi o ponto que vocês ouviram alguém pode era o slide que tinha uma foto da prescrição esse esse slide né você vai para frente para trás só para a gente ver se está funcionando foi não não agora foi foi agora foi a volta tá perfeito isso pronto pode continuar então muito obrigado ok obrigada peço desculpas pessoal minha internet também não está muito segura mas vamos tentar novamente você passou para a ferramenta de investigação você precisa voltar pronto então aqui né ações corretivas certo só que a gente está vendo agora sim pronto ok pode ser consegui né então vamos lá então como eu estava falando não sei exatamente qual foi a partezinha que vocês ouviram vou retomar esse slide certo então a primeira ação corretiva emergencial que nós tomamos foi a elaboração deste alerta de segurança né que foi compartilhado para toda a equipe de profissionais da instituição sinalizando desse erro de parametrização que até então existia do sistema até que nós conseguíssemos realizar um ajuste efetivo do sistema de prescrição então a gente comunicou aos profissionais deste evento que aconteceu da instituição que foi evento adverso associado a esse erro de medicação né decorrente desse erro de parametrização e que na prescrição poderia aparecer os dois medicamentos né tanto o medicamento que foi excluído como o medicamento que foi incluído eles deveriam verificar essa informação e aprazar apenas aquele que fosse considerado como uma inclusão tá de maneira paralela e também imediata nós acionamos a nossa TI local do hospital né para que fosse acionada da DTI da EBSERCED para realizar o ajuste efetivo no sistema de prescrição e também a farmácia conduziu a elaboração de um POP de prescrição de medicamentos no AGHUX né em parceria com a nossa unidade e também com a unidade de terapia intensiva tá este foi o POP que foi elaborado que foi uma padronização de prescrição de medicamentos no AGHUX né para dar um maior conhecimento para a equipe médica com relação ao sistema em si já que era um sistema relativamente novo de manuseio na instituição e também das limitações que esse sistema apresentava e que a gente precisaria conhecer essas limitações e a partir daí conseguir ajustar né de maneira a tornar a prescrição mais segura possível e aquilo que não fosse possível ajustar conhecer e saber manejar mesmo na prática e aqui efetivamente foi a adequação que foi realizada junto a DTI da EBSERCED no padrão de prescrição então aqui é um outro medicamento não é mais a inoxaparina é a furosemida como vocês conseguem visualizar então o primeiro item aqui é um medicamento que foi suspenso furosemida 10mg por ml 40mg a critério médico então no momento que o médico sinaliza no sistema de prescrição que ele foi suspenso ele já aparece automaticamente na prescrição impressa assim todo riscado como está aqui tá todo rachurado e no campo do aprazamento sinaliza com a palavrinha suspenso isso evita minimiza na verdade possíveis erros de aprazamento e consequentemente erros de administração e o item que foi incluído ele aparece completo sem nenhum tipo de obstrução e disponível para aprazamento então essa melhoria que a gente conseguiu por meio do acionamento da TI local e consequente acionamento da DTI da SED foi uma melhoria que foi implantada em toda a rede EBSERCED então é possível também que outras instituições da rede também tenham sinalizado o mesmo erro ou erro parecido isso pode ter fortalecido para que fosse realizada a alteração no sistema geral da EBSERCED no AGHUX então outras intervenções foram capacitação com equipe médica de prescritores neste caso sobre a prescrição do sistema eletrônico que a partir daquele pop que a gente passou para vocês visualizarem de maneira bem rápida também capacitar equipe de enfermagem sobre os nove certos visto que a equipe de enfermagem neste caso específico poderia ter sido uma barreira importante para evitar a ocorrência deste evento adverso então ainda que tivesse um erro de prescrição se tivéssemos conseguido atingir uma barreira efetiva na etapa de enfermagem esse evento não teria acontecido e também uma outra ação foi com a Universidade de Sergipe ele fez parte do projeto Paciente Seguro que foi vinculado ao hospital Moins de Vento e nós conseguimos implementar na UTI um time de medicação segura então a ideia era conseguir tratar esse caso por exemplo e outros possíveis casos que a gente tem detectado na nossa instituição a partir do engajamento e envolvimento desses profissionais para ampliar a segurança do uso de medicamentos então aqui são alguns indicadores que nós tivemos aqui ao longo do projeto Paciente Seguro então o primeiro gráfico que mostra aqui é justamente a taxa de erros na prescrição quando a gente fala taxa de erros entenda que erros associados ao formato de prescrição certo daquilo que está dentro do protocolo de uso seguro de medicamentos então a gente iniciou o projeto com a taxa média de erro de prescrição de formato superior a 80% a nossa mediana era em torno de 82% aproximadamente então ao final do projeto nós conseguimos atingir uma nova mediana que variava de 25% a 30% de erros de prescrição então conseguimos ter uma redução significativa a partir das ações que foram implementadas então para concluir seguindo a mesma linha que os outros palestrantes já abordaram aqui nesse webinar nós também enfatizamos essa imensa necessidade de formação e educação continuada em formato com vigilância então é uma ciência muito ampla que contempla várias vertentes desde a reação adversa a medicamento erro de medicação inefetividade terapêutica queixas técnicas então é preciso ter um maior conhecimento sobre milena acabou de novo né então oi Glaucia que travou para todos gente sim estamos esperando aqui ver se ela retorna ou Glaucia eu acho que nesse caso a gente já poderia começar com a senhora Lisete o que você acha sim no último slide né concluiu então vamos começar Lisete por favor eu não estou conseguindo compartilhar você está vendo aí você está vendo a senhora Milena por favor isso obrigado o compartilhar fica ao lado do sair da tecla sair achou achou coloca no modo apresentação coloquei não você precisa clicar nesse ícone de apresentação agora cliquei está abrindo ah tá bom foi ainda não agora sim agora sim pode pode começar a sua apresentação muito obrigado bom dia eu queria agradecer o convite né feito a Santa Casa de Maceió e agradecer e agradecer a Anvisa por todo esse projeto de interação e de integração com os hospitais de rede sentinela com relação a as tanto aos registros né de farmacovigilância como todas as orientações referentes a recolhimento de produtos e eventos adversos relacionados a medicamentos também então eu vou apresentar alguns casos referentes à atuação da dos farmacêuticos da Santa Casa relacionado a farmacovigilância então né vou falar um pouco das auditorias de farmacovigilância na rede sentinela né a parte de diagnóstico e como é que a gente consegue tratar esses indicadores aqui então aqui eu trouxe um exemplo né de evento adverso onde a gente faz de queixa técnica onde a gente faz essa principal evidência no momento que a gente recebe né materiais e medicamentos na central de distribuição então é onde a gente consegue identificar desvios de qualidade referentes a alguns produtos alguns materiais e medicamentos que a gente recebe e aqui a gente já faz a notificação a Anvisa ao laboratório e as nossas notificações internas aqui foi um exemplo de um comprimido que chegou e que estavam fora do blister né e aí a gente fez a queixa técnica fez a notificação a Anvisa fez toda a parte do recolhimento do lote fez o envio também para nosso sistema interno né como notificação e recolhimento de lote e devolução ao fornecedor com os específicos registros com relação a farmacovigilância nós tivemos aqui um evento relacionado a infusão de um medicamento fluororacil né onde era para ter sido administrado em 24 horas e ele foi administrado em 50 minutos em um paciente nós tratamos o evento como um grau grave né um grau alto e aí a gente fez a avaliação e análise do item de acordo com o depôso que foi feito na unidade e as avaliações e a gente percebeu que houve uma falha na programação da bomba pelo referido profissional né e aí nós retomamos com as ações corretivas para reforçar o treinamento de utilização da bomba de infusão a revisão da biblioteca da bomba e trazendo as informações referentes à importância da utilização adequada da bomba né e aí nós desenvolvemos um protocolo né uma norma de utilização de medicamentos que a gente já tinha né uma norma de orientação de administração de medicamentos em bomba nós já tínhamos essa norma mas aí fizemos a revisão acionamos a técnica para fazer o treinamento na unidade e fizemos também a revisão da biblioteca de bomba e aqui nós tratamos também com relação a utilização do do correta da bomba de infusão então nessa retomada dos treinamentos né a gente conseguir parametrizar todos os medicamentos de acordo com a calibração da bomba de infusão para que a dose máxima e a dose mínima seja atendida da forma correta né no momento que vai cadastrar esse medicamento e registrar para que seja programada a velocidade de infusão adequada para esse tipo de medicamento eu trago as nossas informações relacionadas aos nossos indicadores referentes às queixas técnicas de materiais e medicamentos que nós tivemos registro no ano de 2023 aqui eu trago algumas informações relacionadas aos graus de toxicidade voltados à linha oncológica com relação à utilização das quimioterapias antineoplásicas onde nós fazemos o monitoramento o manejo dessa toxicidade com a equipe multidisciplinar e fazemos o tratamento também de acordo com o diagrama de Chical e as ações que a gente precisa fazer com relação à melhoria na adesão e na pré e pós quimioterapia para minimizar esses graus de toxicidade e aqui também os nossos indicadores referentes às reações adversas relacionadas à quimioterapia onde nós fazemos esse monitoramento desde 2017 2018 e aí nós fazemos os planos de ação e todos os eventos são registrados tanto na Anvisa como para os respectivos laboratórios também aqui eu trouxe alguns exemplos de como a gente faz as notificações na Anvisa relatando a queixa técnica referente a um outro medicamento a gente faz a notificação na Anvisa faz o registro e aqui a gente consegue dar seguimento a toda nossa todo o nosso plano de ação referente às ações corretivas que nós tomamos tanto no hospital como junto ao laboratório aqui um outro exemplo de uma outra queixa técnica referente a um outro medicamento também onde nós fizemos recolhimento também substituição de lote recolhimento dos produtos nas farmácias satélites identificação dos produtos através do lote e a rastreabilidade no sistema e aí fizemos esse recolhimento total dos produtos e aqui eu trago uma apresentação do nosso dashboard de monitoramento dos eventos adversos que são notificados aqui eu deixei selecionado apenas o com grau de dano grave onde nós tivemos esse evento que eu apresentei a vocês com relação à administração da quimioterapia e as tratativas e nós fazemos todo esse monitoramento em dashboard através do núcleo de segurança do paciente fazemos também as reuniões multidisciplinares para discussão desses eventos nas áreas principalmente na área de oncologia onde acontecem eventos de maior gravidade e fazemos todo esse plano de ação e tratamento juntamente com a equipe multidisciplinar e toda a equipe de farmacêuticos clínicos do hospital agradeço mais uma vez a oportunidade e fico à disposição para maiores perguntas muito obrigada Elisete agora nós vamos contar com a participação da Marinei bom dia Marinei Oi gente bom dia Marinei você está compartilhando a sua tela agora você pode colocar a tela em que está a apresentação e ampliar a sua tela um pouquinho e colocar no modo apresentação você consegue ver agora coloca no modo apresentação por favor isso exatamente ótimo muito obrigado pode continuar obrigada bom gente bom dia eu sou a Marinei Riccieri estou aqui representando o hospital pequeno príncipe de Curitiba agradeço o convite por compartilhar essa experiência da nossa instituição eu no hospital atuo como farmacêutica clínica responsável pelo programa de stewardship de antimicrobianos pela pesquisa clínica e também na função de gerente de risco da rede sentinela já desde 2013 então já faz aí bastante tempo então o caso que eu separei aqui é um caso de reação adversa medicamento então eu vou contar quais são as ferramentas que a gente utiliza e como que é o nosso fluxo de investigação quais foram as lições aprendidas com esse case que eu vou apresentar ações preventivas e conclusão bom esse o setor que aconteceu esse evento foi na neurocirurgia então é uma reação adversa a gente classificou como moderada depois eu vou mostrar aqui a ferramenta que a gente utiliza para essa classificação então era uma paciente sexo feminino sete meses cinco quilos e ela tinha um diagnóstico de ventriculite estava em uso de linesolida que é um antimicrobiano de amplo espectro e de última linha para tratamento de infecções por bactérias gram-positivas e na dose de 30 miligramas quilo dia que é uma dose padrão recomendada pela literatura a cada oito horas então do ponto de vista de dose estava correto após 13 dias de uso desse medicamento uma vez que para esse diagnóstico você usa pelo menos três semanas o paciente apresentou uma leucopenia importante 533 leucócitos sendo que o valor de referência é de 4 a 11 mil e também uma trombocitopenia valor de 54 mil sendo que o valor de referência é de 150 a 400 mil então segundo as informações do fabricante que nós consultamos em bula tais eventos que a gente vai chamar aqui de melossupressão leucopenia mais trombocitopenia eles podem ocorrer em pacientes tratados por períodos maiores que a duração máxima indicada que era 28 dias como constava lá bom então vou mostrar aqui para vocês como que é o nosso fluxo de investigação e as ferramentas que a gente utiliza especialmente para a reação adversa a medicamento tá dentro das queixas de vigipós a reação adversa ela tem aí a maior representatividade então o profissional qualquer profissional da assistência uma vez ele tendo a suspeita da reação adversa a qualquer medicamento ele faz a sua notificação por um sistema interno nosso próprio que chama-se notifique e ele pode fazer tanto se identificando como fazendo de forma anônima essa notificação ela vai lá para o núcleo de qualidade que é o núcleo também de segurança do paciente que recebe e configura dentro de um grande banco de dados e o que for notificação do vigipós fármaco tecnovigilância e hemovigilância ele direciona para que o nosso setor do gerenciamento de risco na perspectiva da rede sentinela vigipós e é onde a gente entra em cena então a gente começa uma investigação e aí como a gente está falando de reação o primeiro é a gente entender se essa reação é prevista em bula ou não também a gente vai para além a gente consulta algumas bases de dados principalmente o Vigiaxis que eu vou mostrar na sequência e também o nosso banco de dados interno para ver o histórico dessas reações nós utilizamos alguns algoritmos no decorrer dessa investigação o primeiro deles é o algoritmo de gravidade para avaliar se ela é leve moderada ou grave até para a gente poder ver a perspectiva de notificação e usamos dois algoritmos de causalidade o Liverpool e o método logístico então uma vez a gente finalizando esse entendimento da investigação a gente elabora um relatório de suspeita de reação eu vou mostrar o modelo na sequência e a gente notifica primeiro o fabricante ou o distribuidor tá nesse contato com o fabricante por vezes ele manda alguns formulários para a gente também preencher na perspectiva da farmacovigilância do fabricante e a gente aguarda sete dias nesse contato com o fabricante até para ver se vai ter alguma divergência de lote por conta de alguma questão de rastrabilidade e aí a gente notifica no Vigimed a gente finaliza esse fluxo fazendo uma devolutiva para o notificante né esse primeiro colaborador aqui no próprio sistema dizendo como foi o encaminhamento se foi arquivada essa notificação ou se ela foi notificada só o fabricante ou se ela foi notificada né no Vigimed bom aqui eu mostro para vocês uma base de dados que a gente usa da Organização Mundial de Saúde né o Vigiaxess porque ele amplia bastante o a frequência né de reações que são notificadas por várias vários programas né de vigilância do mundo então a gente sabe que pode ter algumas algumas reações que não estão em bolas não constam em bolas e aqui a gente consegue realmente ter uma ideia do percentual da frequência das reações a nível mundial em relação àquele medicamento então como o nosso medicamento aqui isso tudo é vinesolida né ele nesse momento né eu puxei ontem esse dado ele tinha 27 mil notificações da vinesolida e ele vai separando aqui por sistemas orgânicos então o que me interessa saber aqui é o quanto que a trombocitopenia e a leucopenia que é a investigação no caso que eu tô trazendo como exemplo são recorrentes né então a gente vê aqui que trombocitopenia é relativamente comum bom aí na sequência dos algoritmos a gente usa aqui esse algoritmo né do Dorman Netial pra classificação da gravidade tá então a gente vai respondendo essas perguntas né esse score então ele vai dar lá uma pontuação de leve moderada a grave é por que que eu tô mostrando isso porque todas essas informações elas vão para o relatório que a gente envia para a indústria tá em relação ao algoritmo de causalidade a gente abriu mão já há um certo tempo de usar o naranjo então a gente usa dois algoritmos que é o de Liverpool tá publicado aqui pelo Gallinger e colaboradores a gente fez uma pesquisa interna aqui um estudo e a gente viu que esse algoritmo e o próximo que eu vou mostrar eles tiveram melhor reprodutibilidade intra e inter avaliador a gente utilizou um coeficiente de capa para a gente sustentar a manutenção desses dois algoritmos e usamos aqui também o algoritmo do Teófile e colaboradores que é o método logístico então ele faz aqui também perguntas em relação ao evento e ele tem aqui um peso estatístico que depois você faz aqui uma conta matemática e ele vai dizer se é a favor ou desfavor da reação então esse foi o segundo melhor algoritmo que teve concordância entre intra e interavaliador então aqui só para vocês terem uma ideia de como que é a nossa comunicação com o fabricante que eu acho que é super importante eles tomarem conhecimento em relação a isso então a gente tem um relatório padrão e aqui só fiz um destaque a gente menciona no relatório qual foi o resultado do algoritmo e o score de gravidade só para vocês terem uma ideia a gente está falando aqui de reação e aí quando a gente fala de reação a gente fala de perspectiva de perfil de segurança fiz um recorte aqui só dos antimicrobianos porque os principais medicamentos que são notificados reações são quimioterápicos e antimicrobianos peguei um histórico aqui de 2016 a 2023 onde o nosso programa aqui de Stuart Chip identificou mais de 20 mil problemas relacionados ao antimicrobiano para ser mais exato 21 mil e 700 problemas e quando a gente categoriza no perfil a maioria deles 37% é relacionado a eventos perfil de segurança seja reação ou toxicidade por exemplo então isso é um item em quesito bastante importante aqui na perspectiva da farmacovigilância então o que a gente aprendeu com esse caso que a lina exolida pode causar mielossupressão com uso abaixo de 10 dias então se a gente for seguir a bula por exemplo ela sugere que seja mais do que 28 dias por exemplo então a gente já tem vários casos que pode ser menos então ela causa leucopenia severa em doses terapêuticas é uma reação esperada do medicamento né e a gente né passou a fazer o monitoramento ativo de todos os pacientes em uso de lina exolida então as ações preventivas foram vigilância ativa pelo serviço de estuotipo a gente faz essa comunicação né com esse serviço no acompanhamento dos pacientes em uso pra fazer a coleta de leucograma antes do início do uso do antibiótico agora já sabendo né da recorrência dessa reação esse acompanhamento é a cada 15 dias e fazer um uso criterioso desse antimicrobiano né pensando no quesito indicação então isso aqui ele essas informações elas passaram a constar lá no protocolo de uso desse antimicrobiano o manejo da reação uma vez o paciente é é a presente substitui substitui o antimicrobiano se for possível nem sempre é porque ele é um antibiótico de última geração redução da dose ou frequência e atenção no paciente com quimioterapia porque como ele já faz mielossupressão pelos quimioterápicos esse antibiótico pode ser mais um ter um fator aditivo então só pra concluir lá é qual foi o parecer do núcleo de segurança e análise do desfecho do evento ocorrido então a gente classificou como uma reação de gravidade moderada uma causalidade provável por Liverpool e a favor pelo método logístico descrito em bula e que regrediu com a suspensão do medicamento é uma reação reversível e ação corretiva barra barreira é um monitoramento rigoroso de mielossupressão em pacientes que usam linozolida acima de cinco dias então ele passou a constar na nossa lista de antibióticos que são altamente controlados na perspectiva de segurança então era essa a case que eu gostaria que eu gostaria de apresentar mais uma vez agradeço a oportunidade muito obrigada agora nós vamos contar com a Ana Cleide gerente de farmacovigilância para fazer as considerações finais em seguida nós vamos colocar algumas dúvidas aqui acredito que a maioria já foram respondidas no próprio chat e também nós tivemos a solicitação para os palestrantes compartilharem as suas apresentações então o que nós podemos fazer é compartilhar aqui via chat ou para o e-mail mesmo das pessoas que solicitaram e aí a gente vocês fiquem à vontade aí para compartilhar da maneira que o melhor para cada um Obrigada Glaucia bom dia a todos me escutam normal né Christian dá um retorno aí sim querida ouvimos você perfeitamente pedir só pedir só para Marinei parar de compartilhar a tela dela por favor bom eu não tenho apresentação mas eu queria Obrigada eu queria ressaltar aqui o quanto esse evento foi gratificante né assim eu vou repassar aqui nas falas de todos os convidados eu acho que teve uma boa capilaridade né muita gente assistindo assim eu contei 244 não sei se o Christian teve um 247 247 então para a gente ter uma ideia né de quanto que tem tem gente participando e escutando essas orientações aqui bom na fala inicial da da Cássia e do Léo foi ressaltada a questão da nossa auditoria né da da OMS então ela está prestes a acontecer né no começo do ano que vem a gente já deve ter a visita né dos auditores e a parte da farmacovigilância ela está sendo muito evidenciada né não só nessa questão aqui dos serviços de saúde mas a questões relacionadas às notificações do Vigimed aos documentos que a gente recebe aos comunicados aos alertas então assim tudo que envolve medicamentos e vacinas na parte de pós-mercado na parte de eventos adversos esses auditores eles vão nos questionar né a Vanusa né tem sido aqui nosso braço direito na parte relacionada ao sistema de gestão da qualidade que a nossa área apesar de pequena ela tem muitos processos relacionados a essa auditoria então a gente vem trabalhando na questão de mapeamento de processo elaboração de indicadores traçando evidências né pra gente deixar algo bem mais disponível né pra esses auditores que virão e a gente contou aqui com a fala do professor Maurício e da professora Fabiana então eu achei interessante o professor Maurício perguntar se existe notificação existem a gente sabe que existem a gente trabalha muito né diariamente é um número grande de notificação que chega não só dos hospitais né não só dos hospitais da rede sentinela mas dos demais hospitais e também do setor regulado e do cidadão então é um volume expressivo mas a gente entende sim que ainda existe a subnotificação né como foi falada pela professora Fabiana ressaltando que o professor Maurício e a professora Fabiana eles fazem parte da nossa Câmara Técnica de Farmacovigilância aqui da Anvisa então são parceiros que estão de prontidão aí sempre que a gente chama e eles estão disponíveis e assim detém muito conhecimento né tanto da academia quanto da parte prática também então eu queria deixar aqui nosso agradecimento né não é a primeira vez que a gente solicita essa parceria mas sempre é uma parceria muito boa né a gente tem resultados muito positivos e voltando a falar da subnotificação a gente entende sim que poderíamos estar recebendo mais notificações a doutora Fabiana ressaltou bem no slide dela né as causas de notificação a gente entende todas as causas e a gente tem que correr atrás né de soluções de resolver esses problemas para que a gente tenha não que a gente quer ter notificação porque na verdade notificação ninguém quer ter mas a gente quer captar essas notificações né a gente sabe que elas existem né que elas aconteceram os eventos existiram os eventos aconteceram e a gente quer captar esses eventos eu queria ressaltar também da fala da professora Fabiana na questão do feedback né a gente como eu disse a nossa equipe é pequena o número de notificações é expressivo e a gente de fato não dá feedback de notificação por notificação né seria totalmente inviável a gente fazer isso nossos feedbacks eles aparecem em forma de alertas comunicados de repente de repente uma ação regulatória frente a algum medicamento pode ser uma retirada do mercado pode ser uma alteração de bula e que a gente trabalha muito em cima de análises agregadas né principalmente de eventos descritos né eventos que já estão previstos na bula a gente procura trabalhar de forma conjunta não notificação por notificação diferente de reações não descritas né recentemente a gente teve uma alteração regulatória de um medicamento com apenas uma reação com apenas uma notificação né então a gente fez uma análise a gente verificou a causalidade daquela daquela reação e propôs uma ação regulatória em cima daquele medicamento então assim não é o volume que é muitos casos sim o volume é considerado mas ele não é totalmente só o fato de eu ter muitas notificações que a Unvisão vai fazer uma ação regulatória não não existe essa relação né quantas apresentações do das das experiências exitosas assim meus agradecimentos né a Milena a Lisete a Marinei que trouxeram aí as experiências gostei muito da apresentação da Marinei né que ela trouxe a avaliação da causalidade ela trouxe a avaliação da do evento ela trouxe os estudos ela buscou o Vigiaxis então assim foi uma apresentação bem robusta né parabéns aí pra Marinei pro hospital as demais também trouxeram notificações relacionadas a erro de medicação né que foi da Milena da Milena com enoxaparina e a Lisete trouxe um desvio de qualidade né e ela foi importante ela colocar que os desvios de qualidade eles são notificados no notivismo a gente tem essa particularidade né então assim a gente vai ter uma certa dificuldade pra explicar isso pros auditores que eu acho que isso é uma particularidade muito do Brasil né que a gente tem esses sistemas diferenciados e pra fechar igual a Cássia falou é possível que a gente tenha outros momentos como esse né outros webinars considerando aí o nosso diagnóstico né do que a gente viu do que de como vai ser conduzida essa auditoria né da OMS a Glaucia eu não sei se ela quer falar alguma coisa das apresentações né de qualquer forma o webinar ele vai estar disponibilizado não é isso Cristian vai ter uma gravação vai ter uma parte no nosso portal com relação às dúvidas eu não sei se a gente pode abrir Ana Cleia deixa eu só pontuar aqui rapidinho porque né muita gente se todo mundo fosse colocar o e-mail aqui ia ficar complicado a gente decidiu então que todos que preencherem a o registro de presença através do formulário que a gente já colocou no chat algumas vezes vão receber a Glaucia vai organizar essas apresentações e mandar para esses e-mails então todos que tiverem preenchido a lista de presença vão receber para ficar mais fácil para a gente organizar porque depois encontrar todos esses e-mails aqui de quem solicitou pode ser mais difícil e quanto às participações para as dúvidas agora a gente chama as pessoas que levantarem a mão na ordem em que elas aparecerem e se alguém tiver alguma coisa escrita aqui quiser escrever no chat pode escrever que a gente também passa a ler e chamar nessa ordem a gente vai alternando entre a pessoa que levantou a mão e alguém que escreveu alguma coisa no chat pode ser Ana sim por mim tudo bem assim até que horário nós temos a gente está previsto de ir até o meio dia não é isso é bom então temos a primeira mão levantada que é da colega Dolly por gentileza Dolly Bom dia pessoal na verdade eu não tenho dúvida eu estou vindo para parabenizar toda a equipe da farmacovigilância a Glaucia e agradecer a Milena que é do hospital de Sergipe que é uma grande colaboradora da rede sentinela há anos esteve conosco em todos os eventos do encontro nacional da rede sentinela um prazer ouvir a Marilei do Pequeno Príncipe que é um hospital de excelência em Curitiba atende atende a crianças com neoplasias então assim é um hospital de excelência no Paraná que é o meu estado nasci em Foz do Iguaçu então assim é um prazer muito grande eu estou saindo de uma licença de saúde eu fui paciente nesse período e aí a experiência do Nimesulida que a desculpe eu não gravei o nome foi a Lisiane não é isso? ou foi a Liliane? Lisete Lisete é porque eu estou sem óculos gente desculpa que a Lisete trouxe eu como paciente de doença autoimune eu não posso usar anti-inflamatório então eu tenho também bastante experiência como paciente com relação a essas questões dos eventos adversos eu estou nas estatísticas de vocês então é isso parabenizar cada Maurício nem se fala né Maurício colaborador já esteve conosco no encontro de 20 anos colaborando então é isso parabenizar a equipe da CVEC que sempre né trabalha com excelência né o Christian né trabalha com excelência com seguindo todas as regras né da gente então eu vim só para parabenizar e é um prazer estar voltando né com um evento assim com tantas experiências boas e virtuosas né com o pessoal aqui engajado então é isso não é a pergunta só dar o parabéns para cada um que participou desse evento e aí eu com há 10 anos trabalhando com a rede de sentinela né só tenho um prazer muito grande de estar aqui ouvindo vocês e aprendendo com vocês sempre com a experiência local então é isso obrigado obrigado aproveitar e pedir a gentileza de que aqueles palestrantes que ainda estiverem conosco que liguem as câmeras por favor para que a gente fique com esse final aqui da reunião por gentileza palestrantes com as câmeras ligadas Gláucia não temos ninguém inscrito para falar mas se você tiver encontrado alguma questão no chat que você queira trazer eu não sei se você tem alguma coisa no chat que queira dividir com algum dos palestrantes ou o próprio palestrante que tem identificado no chat que algum colega trouxe uma questão e queira responder fiquem também à vontade aí eu peço nesse momento a gentileza de que apenas os palestrantes fiquem com as câmeras ligadas e os demais por favor desconectem e agradeço demais a participação de todos e Gláucia com você nós tivemos aproximadamente uns 5 ou 6 perguntas acredito que 4 foram respondidas tem uma aqui sobre a participação das visas perguntando como que as visas principalmente as municipais participariam nesse processo e aí se alguém quiser compartilhar seu entendimento a respeito disso senão a gente pode conversar diretamente com a visa que nos contatou e também nós temos uma outra pergunta aqui no chat que é do Jorge ele gostaria de mais informações sobre o modelo utilizado para classificação de gravidade das reações adversas parabenizou o evento seriam essas as duas perguntas deixa eu só Marinei falando estão me ouvindo? sim Oi Marinei tudo bem eu não sei se essa pergunta tem a ver com o algoritmo que eu mostrei ali que fala de algoritmo de gravidade mas se for eu sugiro acessar aquela literatura que eu coloquei ali o artigo ele está em inglês que é o original mas ali no slide a gente encontrou uma referência já traduzida tá só para explicar um pouquinho melhor ali sobre aquele porque que a gente usa aquele escor de gravidade porque tem várias reações que as pessoas ficam na dúvida se elas notificam ou não porque já pode ser esperada do medicamento então por exemplo êmese e vômito por quimioterápicos né então dependendo então assim a gente incentiva que se notifique dependendo da gravidade a gente vai também fazendo um banco de dados assim das infecções das reações que são leves até chegar a um certo ponto que por exemplo para a gente chama atenção né a ponto de notificar porque a gente também tem uma equipe aí né super enxuta para trabalhar nessa perspectiva então a gente não tem dúvidas de que a infecção moderada e grave tem que ser notificada imediatamente né o evento na verdade né o leve né a gente de certo modo avalia e fica numa conduta expectante Obrigada Marinei Sobre a análise de causalidade da Vigimed o método que a gente utiliza para medicamentos e vacina é o método da OMS e eu vi que tem outra dúvida aí de vacinas de do ESUS notifica né prioritariamente as notificações de vacinas devem ser feitas de fato no ESUS notifica mas existem algumas particularidades que podem ser feitas no Vigimed também tem um ponto aqui no chat que foi colocado a respeito de protocolos eu coloquei aqui para vocês algumas indicações de sites e lá fala sobre alguns protocolos alguns modelos de práticas né de formalização de processos eu acredito que possa auxiliá-los também tá eu gostaria de colaborar com uma dúvida que foi colocada pela Gisele em relação a atuação conjunta da educação continuada com o núcleo de segurança do paciente para os treinamentos dos colaboradores sim é fundamental quando eu trabalhava no hospital nós fazíamos essas intervenções relacionadas à farmacovigilância com cronograma junto com a educação permanente da instituição onde eu trabalhava até para organizar as saídas dos profissionais das enfermarias para que eles pudessem estar lá conosco assistindo aos encontros participando da capacitação com 100% de atenção no que a gente estava apresentando e não preocupados com o que estava acontecendo na enfermaria então no meu entendimento na minha prática sim é muito importante e essa atuação conjunta deve ser feita uma última acredito que as respostas atenderam aqui os questionamentos da Gisele caso tenha mais alguma dúvida a gente ainda tem alguns minutinhos aqui em relação à disponibilização das apresentações o Cristian já explicou quem preencheu o formulário vai receber por e-mail em relação ao webinar nós vamos gravar ele está sendo gravado vai ser disponibilizado no portal da Anvisa e na página do YouTube da agência e eu gostaria de chamar agora para fazer uma intervenção o senhor Paulo da Visa de Curitiba bom dia quase boa tarde aí quero parabenizar a Caça e todo o pessoal da farmacovigilância da Anvisa por oportunizar a participação das visas estaduais e municipais nesse evento mas é importante também a gente colocar aqui se a Anvisa está pensando no papel das visas do SNVS nesse processo de auditoria e farmacovigilância ou do processo de aprimoramento da farmacovigilância no país no Brasil através da rede sentinela como se dará esse processo se haverá uma reunião específica das visas para se falar se tratar desse assunto agradeço a todos Paulo nós que agradecemos a sua intervenção e bem colocado a auditoria esse mapeamento em campo que eles chamam de relatório de visita de campo ele é um documento muito extenso a parte de serviços de saúde não chega a 25% então assim a gente está se organizando para aplicar esse mapeamento também no Ministério da Saúde nas salas de vacinação nas visas nas secretarias estaduais assim a gente não conseguiu ainda por conta de de disponibilidade de pessoal de recursos mas tem a parte sim a visa será contemplada também só para esclarecimento Ana a estadual ou a municipal também só para a gente também ter um processo aqui de planejamento o áudio Cleide Cleide eu gostaria de falar ah desculpa ah Dolly deixa eu só responder a pergunta dele claro esse documento ele é bem extenso e ele chega até sala de vacinação só para você ter uma ideia Paulo e assim a gente tem muitas dificuldades inclusive uma das respostas que eu dei aqui no chat é relacionada a tradução como é uma auditoria internacional a gente não entende bem quando ele fala a conformação do Brasil ela é diferente da conformação de outros países e da experiência que a OMS tem mas o que a gente tem entendido é que ele quer chegar mesmo até o nível menor assim de contato com o cidadão então a gente está articulando alguma estratégia inclusive com o Ministério da Saúde para nos ajudar para que a gente consiga mesmo atingir a auditoria de forma completa até essa relação aí do profissional com o cidadão então eu não sei te dizer ainda assim em que nível de estadual ou municipal que a gente vai trabalhar Dolly então eu queria falar aproveitar a pergunta do Paulo né enquanto rede sentinela eu estou com o projeto de fazer articulação né com o CONAS e CONASEMES no sentido de colocar fazer essa uma reunião com o representante do CONAS e do CONASEMES para a gente fazer a articulação com as visas estaduais né com o representante que trabalha com a área de gerenciamento de risco e monitoramento de medicamentos e fármacos a gente tem uma realidade bem heterogênea no Brasil né então eu estou com um projeto já fazendo contato com as pessoas né foco dentro das visas porque a gente tem a experiência o Paulo conhece eu tenho a experiência dos 10 anos na descentralização então a ideia é que a gente se faça de forma articulada assim pelo menos com a coordenação e a coordenação colocando um representante que é responsável pela parte de gerenciamento de risco e monitoramento de fármacos né e também compondo a questão né das salas de vacina né que aí extrapola a questão da da Anvisa e aí tem a interferência da do Ministério de Saúde do do sistema do PNI né então a gente vai ter que articular com Ministérios da Saúde com Conas Conas Emes e aí normalmente a experiência que a gente tem pra gente fazer um trabalho como esse eu participei da da visita da OMS ano anterior né foi feito foi foi feita pela diretora Cecília e eu trabalhava na época com a Cecília a Edna Coven estava à frente quando a gente conseguiu a outra a outra classificação pela OMS então articular e fazer uma equipe matricial né ter uma pessoa dentro de cada visa representando e possa né ser o nosso articulador para que a gente possa preparar essas instituições então teria que ser um representante do de de cada estado né e um representante pelo menos do município da capital né que é o município da capital ele pode ser né foco da OMS no sentido de escolha de instituição né porque quando a gente pensou a rede sentinela né a gente a rede sentinela a gente tem a maior parte do dos dos hospitais na região sul e sudeste né que é onde estão concentrados também a maior parte dos instituições de saúde especializadas mas ele pode a OMS pode pensar e ir na atenção básica e aí então a gente vai precisar fazer uma articulação do ministério também com atenção básica então tipo assim eu estou eu estou doente mas estou pensando articulando para pensar né para ajudar eu sei que né estive estive ausente esse esse últimos 40 dias mas estou produzindo então né a Ana Cleide a princípio não tive oportunidade de conversar com a Ana Cleide né conversei com o nosso gerente dizendo que eu estava fazendo projeto estava fazendo projeto estava fazendo articulação né articulando articulação com a Maria Cecília que é ex-diretora da Anvisa na qual eu fui né servidora durante 10 anos estive à frente né do contrato de gestão da Anvisa durante 10 anos representando a diretoria a diretoria da Cecília e o diretor que estava presente então assim a gente está pensando sim Paulo é levar para o GT Visa né para as representações da as representações regionais mas tentar preparar né vocês de uma maneira geral envolver quanto mais colaboradores a gente envolver né mais a gente vai ter sucesso então tipo assim a gente vai fazer o princípio da precaução vamos né vamos estar preparados para para tudo né a gente não tem a gente não chega né a atenção básica ainda mas a gente tem que articular com a atenção básica do ministério né que a gente está com uma equipe nova né gente nova então a gente vai ter que chegar né a gente vai passar um creme é um creme que eu aprendi quando criança não sei se vocês conhecem é a gente passa um creme que chama é óleo de peroba vocês conhecem esse esse creme aí o óleo de peroba permite que a gente tenha cara de pau e aí a gente com com o nosso conhecimento e né a gente chega né em quem pode decidir e e articular então desculpe ter atropelado você Ana Cleide mas é só para trazer essas novidades né que obrigado Dolly imagina Dolly obrigado tem mais uma mãozinha levantada aí que eu acho que por conta do horário a gente vai ter que agilizar a Milena por favor isso pronto era só para aproveitar esse finalzinho para tentar reforçar minha última fala que eu não consegui falar quando interromper o meu slide que é esse nosso pedido da rede sentinela para a Anvisa de pensar em estratégias de capacitação mesmo para nós profissionais que fazemos parte da rede sentinela né de forma a tentar sistematizar e padronizar esses trabalhos foi muito bonito ver um pequeno príncipe nessa apresentação com relação a reação adversa a medicamento que eu acredito que hoje é a maior necessidade que a rede como um todo tem então essas validações das reações adversas a medicamentos as classificações né com relação a eventualidade com relação a gravidade então pensem com carinho com relação nessa possibilidade de nos propor nos disponibilizar uma capacitação que vai fortalecer demais o nosso trabalho enquanto rede então agradeço mais uma vez o convite estou à disposição obrigada obrigada Milena então gente tem mais mão levantada aí Christian deixa eu ver por conta do horário eu quero responder a Milena eu quero responder a Milena ok então Milena a gente está com uma parceria com a rede RUT que é uma parceria de desde do início da Anvisa que foi assinada pelo Gonçalo e ensina o diretor que todo mundo conhece esteve em nossos encontros da rede sentinela inclusive no 2020 entrando com a parcela essa parceria com a rede RUT é uma parceria que era feita pelo projeto do Círio Ibanês para o PROAD do Círio Ibanês e era por videoconferência todo mundo lembra que eu pagava mico lá com aquele equipamento de videoconferência pagava mico lá comecei dançando na frente de vocês porque a cadeira tinha roda e eu estava nervosa até que a gente conseguiu o recurso e conseguiu o equipamento e a rede RUT e a RNP criaram um site criaram um site uma plataforma que vai permitir que a gente não só a rede Sentinela mas a Anvisa e todas as outras áreas articuladas com relação a qualidade e segurança do paciente tem um momento de capacitação a gente volta com Sentinelas em ação a gente vai ter um evento agora 28 de setembro já temos palestrantes vocês conhecem Wagner Galetti e Alan que esteve presente no evento de 2020 então a gente está pensando sim o pré-projeto eu não apresentei ainda para a gerência a gerência geral para as com mas já tem um boneco já tem um site inclusive que vocês conheceram um evento que como eu estava de licença foi coordenado pelo nosso gerente o Léo e aí toda a equipe da GGMUN esteve presente então ele já está aberto para vocês fazerem o fazerem o acesso e aí o acesso vai ser diferenciado para palestrante o palestrante vai poder fazer colocar a apresentação ele está todo prontinho até lembra que a gente tinha que fazer senha para poder presença agora o certificado ele já vai sair pela própria plataforma e a RNP fez um evento recentemente onde apresentou todas as tecnologias que elas estão apresentando então a gente vai ter um suporte pela RNP aqui de Brasília que é a rede que a rede RUT de telemedicina ela está nas universidades e a RNP ela tem uma amplitude que ela vai para a área de educação projetos então muitas empresas e tecnologias envolvidas então a gente vai conseguir fazer essa deixa eu só finalizar não conta todos os segredos não não eu estou contando eu estou contando eu estou contando a perspectiva a perspectiva os segredos a gente ainda está construindo Cristian Doni agradeço a sua contribuição um beijo vou me calar a boca obrigada tinha que ter uma opinião né agradeço a participação de todos o professor Maurício ele teve que se ausentar porque ele tinha um outro compromisso mas eu queria deixar registrado aqui os agradecimentos ao professor Maurício a professora Fabiana também muito obrigada pela participação Milena Lisete Maurinei muito obrigada Marinei desculpa Ivanusa não nos abandone Ivanusa continue aqui nos ajudando né dessa questão aí da gestão da qualidade uma boa tarde para todo mundo né eu encerro aqui mas os nossos canais continuam disponíveis obrigada Cristian também aí pelo apoio Cristian e Maiton né e até logo gente boa tarde para todos obrigada boa tarde tchau obrigada tchau